O Ciência e Fé começa agora, esta semana, voltamos a falar da física quântica e a nossa fé bíblica. Como que essas duas coisas se interconectam. Então, nós pegamos aqui um texto, vou ler para vocês e depois a doutora Alessandra vai falar um pouco sobre isso. O anjo do Senhor falou a Felipe, presta atenção, dizendo, Dispõe-te e vai-te até o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito Santo a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então, Felipe estava em um lugar, estava em Samaria, e ele foi trasladado ou teletransportado para o caminho para a Etiópia. Exatamente. Poderia, talvez, aqui a gente que foi, não sei se vocês foram em Israel, eu calculo aqui na faixa de, no máximo, 100, 100 e poucos quilômetros. Mas ele foi teletransportado. E a gente já tem experimentos disso hoje na ciência, né? Exatamente. Isso nada mais é do que o famoso salto quântico, que é o que Heisenberg postulou na teoria dele, que não é possível a gente determinar a posição e a velocidade de um elétron. É, exatamente. Então, isso exatamente, quando há algo, há uma energia que faz com que o elétron, ele impulsione para uma outra posição, ele se teletransporta de um lugar para o outro. Então, é exatamente isso, ou seja, a força criadora, a nossa energia que é Deus, que está em todos os lugares, quando há uma interferência, há um propósito, isso faz com que ocorra esse salto quântico, vamos dizer assim. Então, aquilo que Deus determinou, aquilo ocorre, por uma questão de transferência de energia, ou seja, aquilo que Deus pensou, isso se materializou. Deus pensou em Filipe estar lá lendo Isaías para o oficial de Candace, da rainha, e Filipe esteve lá. Depois, Filipe voltou. Exatamente, cumpriu o propósito. Exatamente. Hoje já existem experiências, não com coisas macros, mas com elétrons, já que são teletransportados já de quilômetros, sabe? Você mexe no elétron aqui, o elétron lá, que está lá na Lua, um companheiro desse aqui mexe também. Exatamente. Você mexe na polaridade dele, ele mexe lá também. E se você for dividindo, ele nunca vai perder a forma, mesmo que você divida em bilhões de vezes. E aí? Você pode dividir em bilhões de vezes, ele não perde a forma, e aí? E se você dividir ele aqui, o outro lá... Divide. Está tudo interconectado. Estão todos interligados. Uma coisa interessante, quando o Paulo cai do cavalo, literalmente, quem que vai ser atendido por Paulo? Quem que vai atender Paulo depois? Quem que Paulo vai procurar? Não teve ninguém que foi falar direto para Ananias, teve? Não, Deus falou com Ananias, vai até o meu direito... Não, 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 mas Deus falou, mas não foi uma pessoa que foi falar. Deus falou. Não, Deus. Mas como que Deus falou com ele? Através de ondas, através de uma coisa, que é onde a gente circula na nossa fé com Deus. É como a gente se comunica com Deus, é como Deus fala, porque Deus é energia e matéria também. Só que Deus, ele só se materializa quando ele quer. Como ele se materializou algumas vezes na Bíblia. Nós estamos estudando sobre isso, às vezes que Deus se materializou. Falando até o corpo de Jesus, né? Isso. Jesus apareceu aos apóstolos, né? Doutora Alessandra, Jesus apareceu aos apóstolos. E aí? Ele comeu com os caras. Só que ele apareceu e sumiu. Exatamente, porque ele já estava numa outra dimensão, vamos dizer assim. Ele não precisou abrir a porta para entrar? E o nosso corpo... Ele se comportava como onda e como partícula. Exatamente. E o nosso corpo não vai estar nessa dimensão? Não é essa a promessa de Deus? Com certeza. Iremos lá. Estaremos lá em nome de Jesus. Então nós podemos dizer que a matéria é uma espécie de maldição. Ou ela é a maldição do pecado. Aí que tem uma explicação, pastor. Que ela é a seguinte. Nós, Deus já nos conhecia antes de ser concebido, certo? Uhum. Aí, se ele conhecia antes, nós éramos uma energia antes. Aí nós nos tornamos matéria com o sopro de vida. E agora, nós voltamos para a forma inicial, que é para onde vai o nosso espírito depois. Por isso que Deus deixa hoje para a gente decidir para onde que a gente quer ir. Então está na nossa mente crer na salvação e não deixar que o nosso espírito vá para o inferno. E sim vá para o céu, que é o paraíso. Amém. Ao saltarem da terra, viram ali brasas em cima, peixes, e havia também pau. Disse-lhe Jesus, Jesus já ressurreto, né? Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vim de comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Por que sabiam? Ele não tinha uma forma, o rosto dele talvez não era a mesma forma. Porque havia uma convicção interior. Exatamente. E este é o Senhor. E Jesus... É o sentimento, né? É. Que na verdade, é tudo aquilo que a gente mentaliza, que a gente consegue em pensamento, transformar em sentimento. Isso faz com que a gente vibre em uma certa frequência. Exatamente. A maior frequência é o amor. Por isso que Deus fala, né? Que Deus é amor. Por isso que Deus nos convida a viver em amor. Porque essa frequência faz com que a gente atraia as coisas boas. Faz com que a gente sinta as coisas boas, que é aquilo que Deus preparou para nós. Vivendo a energia positiva e não a negativa. Então, exatamente. Os apóstolos sentiram aquele sentimento de amor, um sentimento de que eu conheço, né? De alegria. Porque isso tudo era a frequência com que o Senhor estava aqui nessa terra. Exatamente. E você imagina, por que que o amor, né? 1 Coríntios 13, e Jesus 1 João, e Jesus fala que todo mandamento está resumido, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como é nós mesmos. Porque é exatamente isso. A maior frequência que sai de Deus é o amor. Por isso que Deus é... Amor. E amor incondicional. Amor incondicional. Não existe... Agora, o pessoal, até certo ponto, teorizou isso em cima de alguns místicos, alguns místicos teorizados em cima de que isto é uma consciência suprema ou lei da atração, que é o universo te devolvendo. Sobre isso que nós queremos dizer para você que nós queremos é o que está na Bíblia. Não é a lei da atração e não é o Deus místico. É o Deus infinito, mas pessoal, ao qual nós somos semelhança dele. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.